Abertura Assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, o que é? Oi, o que é? Eu te encontrei de novo. Sim, eu te encontrei. Eu te encontrei de novo. Você já se conheceu? Sim, eu já se conheceu. Ok, ok. O que você lembrou? Você já se lembrou? Nosso tempo é importante, mas eu tenho que comprar uma casa, não apenas uma casa, mas uma casa, mas uma casa. O que é a casa? O que é a casa? O que eu acho? Eu não sei se lembrou, mas. Porque a vida de um corpo, é um corpo que morreu. Ah, o que é o corpo? É um corpo de vida. É um corpo de vida. É um corpo de vida. É, eu tenho que ter lembrou de roupas, mas eu tenho que ter lembrou de roupas, mas, hoje eu tenho que ter lembrou de uma casa, e uma casa, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL